Boa, né? Boa. Eu acho que assim, esse é o colateral... Mais silencioso. Mais silencioso e o mais grave a longo prazo. Que vai danificando mais, ele vai danificando o sistema. E por as pessoas não sentirem, elas só olham aquele marcador e não acreditam em ele. É, não bota fé, né? Na graxa lá. O sangue do cara tá virando na graxa, né? Então o cara que tá com o hematócrito alto, ele vai começar a desenvolver hipertensão. A hipertensão vai desenvolver hipertrofia cardíaca. A hipertrofia vai desenvolver insuficiência. Então assim, é um caminho que o cara vai construindo. Muitas vezes a galera aí não faz exame. E o hemograma que pega, né? A parte de células sanguíneas, custa 15, 20 reais. Não tem razão pro cara não fazer isso. Não tem. O exame mais barato que tem é esse. E faz em qualquer laboratório. É o exame mais básico. Não precisa de... Ah, não tem pedido médico. Não, você vai lá e pede. Não precisa. Entra num doutor consulta da vida na internet. Não precisa de pedido médico. Não, você pode fazer exame. Você vai no laboratório e paga e faz. Você tem controle. Você pega lá e... Sim. Só se... Ah, eu tenho um convênio pica lá agora, só chegar lá no... Não, não, mas convênio pede. Não, convênio sim, porque ele quer uma justificativa. O convênio vai liberar um pagamento. Então ele quer saber por que você vai pagar. É. Ah, então pra quê, então? Pra quem vai pro plano... Não, mas a maioria não tem plano. A gente tá falando com o público aqui, muita gente não tem. É, mas as pessoas que fazem exame, tem. Então, mas eu tô falando pro cara aí em casa que vai começar a fazer. Mas a maioria que tem plano e faz exame e passa no médico, nem o médico, hoje em dia tem médico aí que nem tá olhando o exame, nem o cara. Só fica de... Ah, eu fiz o exame. E aí o resultado? O cara nem viu, cara, parece. Verdade. Não, mas a gente tá carregando, é, não cuida. Não faz, só compre a tabela lá, fez o... Bate o ponto. O que que foi o ademotópico? Então, todos os esteroides podem aumentar a produção de células sanguíneas. O pior, né, é a droga que é a melhor panemia, que é o hemogenim. A doença de falta de células no sangue, você resolve. O pessoal dessa mesa nem gosta de hemogenim, né? Eu gosto pra carne mesmo, eu adoro. É meu fármaco favorito, pela versatilidade. Eu também falo sempre pra carne. Homem, mulher, cutting, bulking. Tem que trazer o Adam aqui pra gente... É, vamos ter que... Não, mas é que ele defendeu a potência do Dianabal, aí a gente tem razão. Ele tá usando também, né? Agora tá pistola já. Tá pistolado já. Mas, né, a testosterona pode fazer isso, qualquer hormônio pode causar esse aumento. Então, em primeiro lugar, a medida mais básica que qualquer pessoa pode fazer é se hidratar direito. Verdade. Porque já teve paciente que chegou com hematócrito zoado, aí perguntei, e aí, quanta... Você toma água por dia? Ah, quatro copos. Um bagulho bom. Que bizarro. Quatro copos. O cara é um litro. Praticante de musculação, aí. Toma dois logo na academia. O cara atua dois litros na academia e toma 200ml de água. Então, já teve gente que eu pedi pra repetir com 15 dias se hidratando e baixou 6% o hematócrito em 15 dias. Não, baixou um pouco aí, né? Baixou um pouco. Dá pra baixar mais. Então, só do cara tomar água. Então, a primeira coisa é, qualquer pessoa que tá usando hormônio, meu, já vai tá com uma dieta hipioteica, já vai tá com uma filtração... Exigindo mais do rim... Um pouco mais comprometida, né? Tem que tomar água, 50ml por quilo. É isso. Então, compra uma garrafa grande e deixa na tua cara pra você não esquecer de tomar água. Essa é a primeira coisa, né? Já aconteceu de eu ir tirar sangue e, pô, não saía, mano. Porque no dia anterior eu tinha ido pra Green Valley, tinha bebido, eu tava desidratado e não conseguia tirar tubo de sangue. Botejava lento pra caralho. Então, assim, a desidratação, lógico que vai aumentar. Porque o que que é o valor do hematócrito? É, quando você centrifuga o sangue, você vai ter a parte sólida embaixo e líquida em cima. Quantos por cento da altura é sólido? Deixa mais um, né? Então, se você tem... Até a metade é normal, meio a meio. Se você tem lá, a partir de 54 pra cima, é preocupante. 56 já tá na hora de tirar uma bolsa de sangue, né? Então, por quê? Se você toma pouca água, seu sangue vai tá concentrado. Só um adendo. Faça a hidratação antes de ficar tirando. Porque tem cara que tá viciado em tirar e tá deixando o corpo meio habilidoso em subir hematócrito, viu? Essa é outra coisa. E aí, deixa viciado, né? Toda vez que você faz uma sangria, você estimula teu corpo a produzir mais sangue. Porque, é lógico, ele não sabe que você foi no laboratório, enfiou uma agulha e tirou uma bolsa. Pro teu corpo, você perdeu meio litro. Então, você se cortou, se machucou e perdeu sangue. Ele vai tentar compensar isso. O jeito certo de fazer é um braço tá tirando sangue e o outro tá entrando soro. O mesmo volume de sangue que tira, põe de líquido. Porque aí você normaliza a pressão, né? E aí, normaliza a volemia de líquido nos vasos. E o corpo não sente essa falta pra estimular a produção. Tem gente que chega num nível que tem que ir todo mês tirar sangue. Caraca. Porque fica nesse ciclo vicioso. Então, isso é uma merda. E começa a cair ferritina. Exatamente. Aí o cara fica... A cognição do cara, a energia do cara vai embora. É, e várias vitaminas também. Você tá jogando fora. Aí o cara tem que entrar com... Ah, essa formação não vou abrir aqui. É. É porque essa é foda, cara. Essa aí ninguém conhece quase. E pra você corrigir ferritina... Põe, põe, tenta achar. Como subir ferritina? Não acha, não acha. Aí é o... Mas tem... Não, e qualquer remédiozinho pra ferro e ferritina é caro pra caralho. A gente recebeu perguntas de ferritina. E quando você pega o caso com o hematócto lá em cima e ferritina lá embaixo? Você faz como? Fica hidratando e o negócio ali cada vez despencando. Que é mesmo, né? Pode crer. É porra. Acontece muito isso, né? Acontece, né? Aí o buraco em vez mais chave vai ter que ser habilidoso. Aí quando a gente entrou nesse mundo, a galera só tomava aspirina, né? É, então a aspirina tá... Aspirina. Santa aspirina. A aspirina, ela vai evitar um evento trombótico, né? Porque ela é anti... Isso. Ela é antiagregante plaquetário. Então ela evita que as plaquetas façam um coágulo. Afina o sangue. Afina o sangue. É, dá pra afirmar isso. Entre aspas. Que é o que a galera fala. Aspirina afina o sangue. É, ela não deixa as plaquetas formadas. Na dúvida eu tomo, irmão. Na dúvida eu tomo ali. Deixa mais livre, né, Marco? Não, é que ajuda muito. Tem que ter da baia, irmão. Toma e já toma na tampa. Pra evitar um evento trombótico, é muito útil. Ah, com certeza me salvou lá na canetinha por dia. Pra baixar o hematócrito, o que eu vejo que resolve a maioria dos casos, muitas vezes até o cara nem baixa a dose de hormônio que tá usando, é a natoquinase. A natoquinase é um fermentado de levedura japonês. Natu. Que, a princípio, ele é usado pra dissolver coágulo. Então a pessoa tem um trombo, a natoquinase vai lá, ela é fibrinolítica, ela vai quebrando o coágulo e desfazendo. Mas ela também abaixa o hematócrito e até a hemoglobina, quando tá muito alta. Então ela é super versátil, super útil. Tem aí na fórmula? Tem, tem, pô. Essa fórmula do bebezinho aqui, ó. Cava Q10, piquinogenol, natoquinase, o fantástico curcuvail. Esse aqui é 100mg dele que vale 1g de curcuma. Esse é o formatório top. E tem o Citrus Osbeck, que é o, hoje em dia, conhecido como Cardiolife. Que também, ele diminui o acúmulo de placa, cara. A formação da arterona. Pô, top isso, hein? Esse cardolato que você trouxe de fora, né? Que é caro. Falei, puta. E aí, o que é caro? 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 E aí, o que é caro?